Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês os últimos livros que eu li desde agosto até agora. Estamos em janeiro, no exato momento que eu tô gravando esse vídeo. Então, são os últimos livros lidos em 2022 e agora no começo de 2023 também. Eu quis trazer esse vídeo porque ano passado eu gravei, no meio do ano, mais ou menos em julho, um vídeo contando e mostrando os livros que eu li do começo do ano até o meio do ano. Então, eu falei, nossa, agora eu queria trazer outro pra gente falar sobre os outros livros, né? Lidos do meio até o final do ano. Então, é isso. E o legal é que a hora que eu fui separar os livros, eu reparei que a maioria são livros pequenos. São fantásticos, gente. Tem outros ali também, mas eu acho que vocês vão gostar muito, muito mesmo dessas indicações. São temas que direto vocês me perguntam coisas relacionadas a isso, sabe? Então, eu acho que vocês vão gostar bastante dessas indicações. Me contem aqui nos comentários se vocês gostam vídeos assim, falando mais sobre livros, que eu posso ir trazendo mais. Eu gosto muito, muito mesmo. Então, assim, pode ser que algumas pessoas vejam os livros que eu li de agosto pra cá e pensem, nossa, bastante livro. Outras pensem, nossa, é pouca coisa. Mas, assim, pra mim, é bastante, sabe? É uma vitória. Porque eu leio pouco por dia. Eu tiro apenas 10 minutos, mas eu tento ser fiel, sabe? Eu tento ser constante nesses 10 minutos por dia. Então, eu sempre comento com vocês, né? Um pouco todo dia. Que aí a gente vai vendo aquela enorme soma dos muitos poucos. Então, sempre que eu tô lendo alguma coisa, né? Eu coloco lá pra vocês nos stories. Um pouco todo dia. Então, vamos lá. Vou começar a mostrar pra vocês. E vou deixar também o link de todos os livros aqui na descrição, caso vocês queiram ler também. Ah, e aproveitem os comentários também pra me contarem quais livros vocês leram nos últimos tempos. Quais desses aqui vocês já leram. Quais vocês querem ler. Enfim, vamos contando aqui nos comentários. Começando por esse, A Virtude da Ordem. Se não me engano, eu falei sobre ele no vídeo anterior. Naquele outro vídeo, né? Que eu mostrei os livros. Mas eu acho que eu ainda não tinha terminado. Eu falei com ele. Eu falei, acho que eu tava começando a ler alguma coisa assim. Assim, mesmo que eu já tenha falado dele lá na... Eu falei, não, eu preciso falar de novo. Porque pensem num livro fantástico. Pensem num livro, assim, sensacional. A Virtude da Ordem. Dentre as virtudes que toda pessoa deve ver, há uma prosaica, envergonhada, que é a chave das outras. Vistosas e muito cotadas. Chama-se modestamente Ordem. Ordem. Muita gente menospreza essa virtude. Nunca nem ouviu falar. Nunca nem estudou. Ou acha que é simplesmente uma organização material. Passa, sim, por uma organização material. Mas é algo muito mais profundo. É você saber ordenar toda a sua vida. Sabe? Ai, gente, sério. É aquele livro, assim, que todo mundo deveria ler. Na verdade, todos esses que eu vou falar aqui são desses livrinhos, assim, que eu falo, Nossa, todo mundo deveria ler. Sabe? Então, se você se sente uma pessoa desordenada, se você não consegue colocar as coisas no lugar, tanto materiais, quanto, assim, na cabeça, no coração, se a sua vida, às vezes, está um pouco desajustada em algumas coisas, talvez esteja te faltando a virtude da ordem. Até quando a gente está se preocupando muito em excesso com coisas que não fazem sentido, talvez a gente está muito desordenada, sabe? E a virtude da ordem nos ajuda muito, muito nisso. Para quem tem dificuldade com tempo, né? Rotina e tudo mais, ajuda muito, muito também essa leitura. O próximo que eu li, que eu acho que é um dos meus favoritos, é esse aqui, ó. A Alegria de Viver. Também mudou a minha vida. Foi uma virada de chave. Eu comecei a ler ele no comecinho de agosto, no retiro que eu fiz. Eu até comentei com vocês na época, né? E aí tinha esse livro lá, e na hora das refeições a gente ouvia o áudio dele. E aquilo começou a me chamar a atenção. E eu sou uma pessoa que tendo a ser pessimista. Não parece, às vezes... Enfim, às vezes não parece, mas eu tenho um pouco essa tendência, às vezes, de olhar o lado negativo das coisas, de ser pessimista, de enxergar os problemas maiores do que eles são, de ter essa dificuldade, assim, de exercer o bom humor, sabe? A leveza, a alegria. E aí eu fui ouvindo, né, o áudio desse livro lá, enquanto a gente fazia as refeições. E falei, nossa, eu quero ler ele por completo. Eu comprei lá no retiro e comecei a ler lá mesmo. Gente, vocês não têm ideia. É também aquele tipo de livro, todo mundo deveria ler. É tipo assim, é um resumo do que é a vida, assim, sabe? Tipo, ai, não sei explicar, ele é muito bom. Aqui até fala, né? Todos nós desejaríamos possuir a alegria. Torná-la parte do nosso ser, não perdê-la nunca. Mas como fazê-lo se a alegria é um fruto das nossas atitudes? A resposta você encontra aqui nesse livro. Tem coisas que eu li aqui que eu lembro todos os dias, sabe? Que eu não esqueço. Que são coisas que eu vou levar pra vida. De verdade, isso daqui nem deveria se chamar a alegria de viver. Deveria se chamar como se deve viver. É tipo isso. Fantástico, fenomenal. E é do Dom Rafael, né? Rafael Liano Cifuentes. Gente, ele tem um bom humor. É cada história que ele conta, assim, tem outros livros dele. É, tem mais um livro dele ali que eu li. Ele conta umas histórias muito legais e muito envolventes, sabe? É maravilhoso. Maravilhoso. E aí, o próximo que eu li foi esse. Otimismo. Eu já fiquei tão empolgada com a alegria de viver que eu já fui logo pra ler esse daqui. Também de Rafael Liano Cifuentes. E eu achei ele até bem parecido com a alegria de viver, assim. Obviamente é diferente, né? Mas aqui entra em outros pontos. Aqui é bem bacana porque fala um pouco do otimismo. Não como essa coisa, assim, tipo, um pouco de superstição que as pessoas têm hoje em dia, né? Ai, de ser positiva, não sei o que, como se fosse uma superstição. Mas aqui fala, de fato, da virtude do otimismo. Aqui fala, né? O otimismo é uma virtude que transmite certo brilho indizível ao que o otimista fala. E eu até tava lembrando, né? A gente tem falado muito no clube da autoestima sobre se acender, iluminar, se gastar. Sobre ser luz, né? Pras outras pessoas. E a virtude do otimismo é uma dessas virtudes que acendem, sabe? Que nos trazem essa... Claro que todas as virtudes, né? Mas no sentido de que, como exatamente fala aqui, né? A virtude do otimismo, ela transmite esse brilho pra aquela pessoa que é otimista, sabe? Quando a gente se depara com uma pessoa otimista, com uma pessoa que tem essa postura mais positiva diante das coisas, que escolhe melhor, a gente quer ficar perto daquela pessoa, sabe? Então, esse livro aqui é fantástico. Se você tem essa dificuldade, né? De assumir a postura de quem não se precipita no abismo da tristeza, mas tem a sensatez, o bom humor e a maturidade capazes de transformar uma jarra meio cheia de água em uma jarra cheia de vinho. Leiam, leiam! Gente, leiam esses livros e me contem depois, tá? Eu quero que vocês leiam tudo e voltem aqui. Porque eles são, como eu falei, eles são curtos, são fáceis de ler. Maravilhoso. Ai, gente, eu não sei qual que é o meu favorito. Porque tem uma coisa que eu tenho bastante dificuldade, que é a preguiça. Depois que eu entendi que a preguiça não é não fazer nada, mas é, muitas vezes, não fazer aquilo que você deveria estar fazendo, eu percebi o quanto eu sou preguiçosa. Então, muitas vezes, a preguiça, ela é disfarçada com atividades, né? Às vezes, você é uma pessoa super ativa, super produtiva, mas não produz, de fato, o que deveria estar produzindo. Então, esse livrinho aqui, A Preguiça, de Francisco Faldo, é, assim, também indispensável pra quem quer ter mais disposição pra fazer as coisas. Eu tenho refletido muito sobre isso. Às vezes, a gente quer ter motivação, ter disposição, ter mais ânimo. E, claro, que, muitas vezes, a falta disso tá ligado à falta de bons hábitos, falta de exercício, falta de vitamina, falta de uma boa alimentação. Tudo isso, às vezes, faz com que a gente tenha mais sono, tenha mais desânimo. E aí, talvez, possa parecer uma preguiça, né? Que não é. Mas, quando é preguiça, a preguiça, a gente combate ela com o amor. A pessoa que ama, que ama aquilo que faz, que ama os outros, principalmente, né? Que faz as coisas pelos outros porque ama. Gente, aquela pessoa, ela ganha uma disposição que é fora do normal. Que, assim, que não necessita de vitaminas, no sentido assim, o segredo principal não tá ali, sabe? Então, eu tenho refletido muito sobre isso. É igual quando a gente tem uma viagem, que a gente quer muito fazer. E aí, tipo, toca o despertador, 5 da manhã, a gente já pula da cama. Se é que a gente dormiu à noite, porque a gente fica toda hora. Nossa, quer que chegue o momento e tal. E vem aquela disposição, aquele ânimo. A gente não fica com preguiça quando a gente quer muito algo. E aí, que a gente precisa adotar essa postura pras coisas da vida, né? Assim, fazer as coisas com vontade, com amor. Enfim, não vou entrar a fundo nesse assunto. Eu quero um dia, talvez, gravar um vídeo só sobre isso. Sobre o segredo da motivação, o segredo da disposição. Mas isso é algo que eu ainda tenho refletido, tenho estudado, tenho pensado, tenho buscado viver. Sabe quando você tá meditando, assim, sobre uma coisa ainda? Depois eu converso com vocês mais sobre isso. Mas esse livro aqui foi um dos pontapés que eu tive em relação a este assunto. Próximo, Humildade Precisa-se. Esse livro aqui também é maravilhoso. A gente sabe que a humildade é a porta pra todas as outras virtudes. Então, se você não tem a humildade, ou se você tem as outras virtudes, mas te falta a humildade, né? Enfim, a humildade, ela tem que andar junta com as virtudes. Senão, a virtude não é verdadeira. E aí, esse livro me chamou muita atenção. Falei, preciso ler, né? Porque se eu estudo tanto sobre as virtudes pro Clube da Autoestima, eu preciso me aprofundar cada vez mais na virtude da humildade. Então, eu falei, quero ler esse. É o Humildade Precisa-se, de Hugo de Azevedo. E ele é muito interessante, porque ele fala da humildade de um jeito diferente. Às vezes, tem coisas aqui que você nunca tinha parado pra pensar, que você nunca tinha parado pra ouvir. Ele passa pela humildade em várias áreas da vida. Que no trabalho, na arte, na vida social, na vida política, na vida internacional, na vida interior, no apostolado. Enfim, vai passando pela humildade em várias áreas. Muito, muito legal mesmo. Realmente, foi diferente do que eu imaginava, sabe? E é realmente um livro muito rico. Aquela leitura também é indispensável pra quem tá em busca pelas virtudes. Próximo livro, é o último desses pequenininhos. É esse aqui, A Força do Exemplo. Esse livro aqui, tem hora que eu falo, falo com o Gabriel, falo assim, olha, terminei de ler isso daqui, minha cara tá toda roxa, tá toda machucada, porque foi tanto tapa na cara que eu levei. Gente, de verdade, esse livro aqui se chama A Força do Exemplo. Fala muito sobre a formação dos filhos. A responsabilidade que nós pais temos com a formação dos nossos filhos. Mas, além disso, também fala da responsabilidade que a gente tem com qualquer outra pessoa, assim, no sentido de que, sei lá, se você tem alguma responsabilidade social, se você é professor, se você educa criança, se você educa adulto, se você tem seguidores na internet que você tá passando algum conteúdo, você tem uma responsabilidade ali de formação. E o seu exemplo, ele tem uma força, né? E aí, como você tem agido? Como tem sido o seu exemplo? E aí, isso me pegou demais, sabe? Eu fiquei, assim, muito reflexiva a partir desse livro. Aprendi muita, muita coisa. Tanto pra maternidade, né? Pra minha vida com os meus filhos, né? Com o Antônio, já desde a barriga, com o Bielzinho, enfim. Quanto pra esse lado também da minha responsabilidade com vocês, né? Que me seguem, minhas alunas do clube e tudo mais. O quanto a minha vida, ela tem uma força, né? O exemplo, ele tem uma força. E como tem sido esse meu exemplo, sabe? De fato, eu tenho buscado dar o meu melhor. De fato, eu tenho buscado dar tudo de mim, né? Porque algo me foi confiado. Então, se me foi confiado, me será cobrado também. Então, enfim. Esse livro é realmente maravilhoso. Se você é mãe, pai, se você cuida de alguém, se você tem essa responsabilidade, né? Às vezes ainda não é mãe e tudo mais. Mas tem uma certa responsabilidade. É professora ou educa em algum aspecto. Enfim, seja qual for, até algum trabalho, né? De quem tem uma ligação direta com pessoas. Qualquer trabalho, se for pra pensar, muitos trabalhos cuidam, né? De outras pessoas. Por exemplo, se você é psicóloga, é psiquiatra, terapeuta, alguma coisa nesse sentido. Ou até mesmo outras áreas diferentes, né? Que cuidam das pessoas. Saiba que a sua responsabilidade, o seu exemplo, é algo que tem uma força muito grande. E a gente tem que pensar, né? Como a gente tem agido a partir disso. Próximos livrinhos, eu li no final do ano, esse daqui, que é o 2019 Survival Kids. Como não planejar o ano novo feito um idiota? Do Doutor Ítalo. Esse livro aqui, na verdade, é um e-book que ele disponibilizou em 2019, quando ele abriu o Guerrilha Way. Eu não sei se esse e-book tá disponível, se tem como comprar ainda hoje em dia, não sei como é que é. Sei que, na época, a gente assinou o Guerrilha, né? Eu tenho assinatura até hoje. E o Gabriel também assinou e imprimiu. Aí ele imprimiu, encadernou. E aí, eu mexendo na prateleira aqui, no final do ano, eu encontrei esse livro. Eu falei, nossa, ótima leitura pro final do ano. Aí eu comecei a ler e me ajudou muito a refletir algumas coisas, né? Fazer aquele balanço do ano, a ver o que eu queria pra esse meu ano novo, a fazer metas e tudo mais. Então, é uma leitura muito, muito rica, muito preciosa. Mas, infelizmente, eu não sei se tá disponível. Então, é isso. Só deixar aqui a indicação, né? No sentido de que eu li e gostei muito, mas não sei se está disponível. Na verdade, eu já tinha lido. Tá, eu li ele lá em 2019. Aí eu falei, vou ler de novo. E, realmente, tinha muita coisa que eu lembrava, mas que foi legal dar aquela revisada, aquela recapitulada. Realmente, é uma preciosidade, uma riqueza. E aí, o livro que eu tô lendo no momento, mas ainda não terminei. E pensei num livro que eu estou tendo dificuldade de ler. Gente, como diria a Débora, me sentindo bocó mesmo. É esse aqui, ó. As Virtudes Morais, de São Tomás de Aquino. Gente, também, né? Não mais de Aquino, uma pessoa que é humilde, quer ler. Mas eu falei, gente, eu preciso cada vez mais me aprofundar. Então, tudo que eu puder ir lendo em relação às virtudes, tudo mais, eu vou ler, sabe? Mesmo que eu leia e não entenda tudo 100%. Talvez daqui uns 10 anos, a Débora também que fala isso. A Débora, ela fala muito sobre livros, sobre política. O Instagram dela é olabocós. Ela tem um canal no YouTube também, recomendo muito pra vocês. E aí, ela fala, né? Que, às vezes, a gente... Enfim, ela fala como que ela se descobriu o bocó, né? Que ela foi ler um livro e não entendia nada, né? E, até então, ela achava que ela já era super inteligente, né? Assim, super dotada de todos os conhecimentos. E, de repente, ela viu que aquilo lá ela ainda não sabia, né? Ela, tipo, foi ler o livro e não entendia. E é isso que vai acontecer muitas vezes com a gente mesmo, né? Muitas vezes. Se a gente for ler, tem livro que eu nem me arrisco, obviamente. Mas esse daqui foi um que eu me arrisquei. E que, assim, a leitura é um pouco diferente. O formato é bem diferente do que eu já li. Nunca tinha lido nesse formato. Que é um artigo, né? Aí, no artigo, os argumentos, as respostas aos argumentos, o contrário. Enfim, várias coisas. Mas é ele destrinchando mesmo em relação às virtudes morais. Assim, no começo, eu demorei a pegar. Mas agora eu tô pegando e, realmente, tem sido muito, muito interessante pra mim. Muito interessante mesmo. Eu grifei bastante coisa, assim, que foi me dando aquela virada de chave. Que foi linkando com outros livros mais simples que eu já tinha lido. E aí, pegando esse daqui, que é mais profundo, eu fui linkando, sabe? Ah, então por isso que é aquilo lá, sabe? Tipo, algumas coisas, assim, foram fazendo sentido. Mas eu sei que, se Deus quiser, daqui uns 10 anos, quando eu leio ele de novo, eu vou entender mais, sabe? É aquele tipo de livro que a gente lê. Algumas coisas a gente entende, outras a gente fica um pouco... Hum, o quê? Outras são bem mais tranquilas de entender. Mas, enfim, deixar aí a recomendação pra vocês. Ainda não terminei. Falta isso aqui. E vamos seguir. Agora, eu quero saber de vocês. Quais os livros vocês estão lendo no momento? Vocês gostam de vídeos assim aqui no canal? Vocês querem mais? Querem que eu traga outros tipos de vídeos sobre livros? Enfim, me contem aqui nos comentários que eu posso estar trazendo. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!